Minha querida, minha princesa linda, mais uma vez me pego a te escrever uma cartinha de amor. E ao começar essa carta eu sinto uma necessidade tão grande de expressar o que vem crescendo aqui no meu coração. Desde que te conheci, meu bem, eu tenho percebido a luz e a sombra que dançam em seus olhos, refletindo uma história que é tanto bela quanto desafiadora. Sei que muitas mentiras injustas já tocaram sua vida. Sei que muitos já passaram, meu bem, deixando você num rastro de desilusão que eu imagino devem ter sido difíceis de superar. Mas eu quero que saiba, meu bem, que eu entendo você e entendo tudo pelo que você já passou. Seu amor, eu percebo, ele carrega cicatrizes de traumas passados. Imagino que seus sentimentos possam estar fragilizados, como um cristal delicado rachado pelas decepções. É um fardo pesado, meu bem, e quero que saiba que estou aqui para entendê-la e apoiá-la. Nunca para julgar ou apressar. Eu acredito de todo coração, que todo coração tem a capacidade de se curar. E o seu, tão valente e resiliente, não é exceção, meu bem. Você é forte, corajosa. Você é destemida. Uma mulher incrível. E olha, meu bem, mesmo diante de tantos problemas que a gente passa na vida, saiba que uma hora Deus envia alguém para nos proteger e guiar nossos sentimentos para a cura, para um amor, um amor genuíno, um amor único, um novo amor em construção. E assim, meu bem, aqui onde estou, com minhas palavras e meus gestos de amor e paixão, eu prometo a você, tijolinho por tijolinho, eu vou ajudar a reconstruir o seu coração. Com paciência, compreensão e carinho, vou preencher cada espaço com amor, respeito e muita alegria. E nas paredes do seu coração, eu quero pintar novas histórias de confiança e muita felicidade, cobrindo cada rachadura com a promessa de um novo começo. Vou ser cuidadoso, meu bem, escolhendo cada tijolinho com a delicadeza que você merece. Nas paredes, no teto, no chão do seu coração, eu quero espalhar não apenas amor, mas também segurança, apoio e compreensão. Pois cada dia ao seu lado eu sei que será a oportunidade mais linda que eu terei de demonstrar que o verdadeiro amor não pressiona, não machuca, mas cura e fortalece. Eu sei que a reconstrução de um coração leva tempo. Eu estou aqui disposto a dedicar cada momento necessário para ver você florescer. Juntos, podemos criar um espaço onde o amor não é apenas uma palavra, mas uma realidade, presente em cada olhar, cada gesto e cada sorriso. Eu acredito em nós, meu bem. Eu acredito em nossa capacidade de construir algo lindo, duradouro e cheio de amor. Com todo o meu carinho e respeito, escrevi estas palavras do fundo do meu coração especialmente para você, minha doce menina, a mulher da minha vida. Eu te amo e te quero para sempre ao meu lado. Meu amor, ele é todo seu. Meu coração, meu coração, também é todo seu. A minha vida é toda sua e eu vivo para te fazer feliz, pois te amo demais. Se inscreva em nosso canal, deixe um comentário, meu bem, um joinha. Nunca se esqueça que você é e sempre será a mulher que o meu coração escolheu amar. Se inscreva no canal, deixe um comentário, meu bem, um abraço.